Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão da gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá aqui Pra brincar, pra pensar São vocês, vem, vem, vem Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sucedou quando me desoltei Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sucedou quando me desoltei Deixa eu gozar pra minha esposa Viviana, minha filha Maria Meu filho Miguel, apressamos de ar Minha mãe Gerão e o pai João Batista Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão da gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá aqui Pra brincar, pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra brincar, pra brincar Vem! Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sucedou quando me desoltei Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sucedou quando me desoltei Segura A pressão de ar Diretamente seguiu pra todo o Brasil Em nome de Raizeiro Produção GV Gabriel Cabrileiro Altair Monique Emporio de São Paulo O governo do Flávio de São Paulo É parceiro Eric Guilano Da Companhia do Tênis A pressão